A Secretaria Municipal de Saúde fez a compra de insulina glargina para atender 350 pacientes que são de responsabilidade do Estado, que há 3 meses não envia o medicamento. No total foram adquiridos 1.800 frascos. Desde ontem a tarifa do transporte coletivo está mais cara, passou de R$ 3,60 para R$ 3,80. O reajuste foi de 5,5%. Em contrapartida ao aumento, a Prefeitura fez algumas solicitações para a empresa, entre elas melhorias nos abrigos de ônibus e disponibilização de internet Wi-Fi no terminal de linhas urbanas. A Justiça determinou que Cajani Gabriel de Paula Santos, de 27 anos, acusado de matar o pai Cajani Moreira dos Santos, de 59 anos, seja internado em uma clínica psiquiátrica. A defesa do rapaz alegou que o jovem tem problemas mentais e é portador de esquizofrenia. Duas agências bancárias em Botelhos foram alvo de assaltantes, além de lojas vizinhas que foram alvejadas por tiros. Ao todo, foram seis explosões. Segundo a PM, a ação foi feita por 15 homens fortemente armados. Aconteceu nesta semana o julgamento de Marcos Francisco Pedrilho, condenado a 40 anos de prisão, em regime fechado por assassinar a companheira, Aline Rosa da Silva, de 30 anos, e a filha do casal, Tami Carolina da Silva, na época com 3 anos, em uma casa no Santa Augusta. Carlos Henrique Ramos, conhecido por Buiu, também foi a julgamento e foi absolvido. Ele era acusado de ter envolvimento com o crime, que aconteceu em junho de 2015. Nesta semana, a Câmara concedeu o título de cidadania Poços Caldense para oito pessoas que residem na cidade, trabalham e, de alguma forma, contribuem para o crescimento do município. A sessão solene é promovida desde a década de 1960. Mesmo com a recomendação contrária à votação por parte da promotoria, por 4 a 3 foi aprovado o projeto de lei na Câmara Municipal de Caldas, que altera a área de exploração por parte de mineradoras já instaladas no município, alcançando a zona de preservação próxima à Pedra Branca. Nesta semana, aconteceu um acidente na Rua Junqueiras. Segundo a PM, Carlos José Wolf de Abreu, que dirigiu um Honda Fit, passou mal na direção e bateu neste poste. A irmã de Carlos, que estava no veículo, foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para a UPA. Já o motorista não teve ferimentos. Ainda, foi um acidente na Rua Junqueira.